Qual é a rapaziada? Tranquilidade, como é que cês tão? Hoje vamos dar continuidade que entona essa série, né? Bom, hoje eu tô animado, episódio 17, continuação diretamente do último episódio E bom, mano, eu fiz o evento aqui, esse evento aqui, ó, tornei o prestígio Completei ele, peguei um negocinho ali, ó, um agente de ouro E a gente ganhou um jogador bom pra caralho, então vou mostrar aqui pra vocês E não só a gente ganhou um jogador bom pra caralho também, como a gente tá lotado agora pra contratar também E, olhando aqui então no time titular, já dá pra enxergar, né rapaziada? Kevin De Bruyne Puta jogador que a gente conseguiu, hein? Puta merda, hein? Bom, vamos ver aqui, mano, eu ia ir com o time titular, só que morre que já ia dar Colocar um time reserva aqui então, né? Pra esse jogo aqui que a gente vai ter agora O Coutinho agora reserva, infelizmente Vambora, né? Na verdade a gente pode colocar o Perisite ali, ó O Coutinho aqui no meio O Coutinho aqui no ataque pode ser esse aí mesmo Vambora Jogo contra o Mets Um dos últimos colocados, né? Na terceira divisão Vambora Aqui já é Antony, bolão Gerard Bateu Defendeu o goleiro Calem Tá subbedido Grande O Campaziada Eu não falei nada com vocês não, mas o Lidson eu já dei bonde nele, tá? Assim que eu ganhei o De Bruyne ali, eu dei bonde nele Eu já, como é que fala? Já fui, já demiti Honrou a camisa do nosso time, né? E olha só, Perisite Partiu pra cima Daqui a pouco também eu vou arrumar um reserva ali pro meio de campo ali Colocar ali Daqui a pouco o Pirantiuque tá vazando Isso aqui deve ser a última temporada dele Vai, Halle Nossa Que golaço do Moreno 1x0 Que golaço, meus amigos Que golaço Halle roubou Jogou ali dentro ali Credo Foi no ângulo mesmo Credo Deprévio Olha o Halle Olha o Halle Foi cercar o Brown Halle, reentra Caralho 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 É o Coates A bola é meio sinistra, né? A gente tá ganhando 1x0 Mas era só doideira O Demone devia ter pausado, mas agora já foi, né rapaziada? Olha só o tempo que a gente perde Cerca de 15 a 20 segundos Vambora 111 Foi desarmado Boa, Moreno Toma 2x0 Agora ele devolveu E o goleirinho não entendeu nada 2x0 O time que vai para cima O time que vai para cima Oh, Demone Essa bola aí dava que nem pegar Olha que defesaça do goleiro Harry Kane vai entrar no jogo Pericite Jogou a bola lá dentro Poetony Na trave Agora que eu tô vendo O que era Poetony Tá batendo Essa bola aí, mano Mas tá bom Quase guardou Ponte Antony Jogou ele dentro Segura ela, goleiro Tranquilamente Manu Eu sempre pensei em fazer isso Eu sempre pensei Se isso ia dar certo Um dia E deu, vai 3x0 Gol do Harry Kane E olha quem vai atrair Que campanha agora Pra fazer a estreia Novo camisa Dice Kevin De Bruyne Vai fazer a estreia dele aí Agora Já é Calem Coates Veracuque De Bruyne Treves Treves! Bora! Torra! 4x0! Tá o jogo de uma vez no Harry Kane! O Harry Kane que entrou e fez dois gols! Seisito que é jogador sinistro, jogador bom! Boa bola! E estamos entrando no tempo de descanso agora! Para revelar! E... Caralho! O juiz está de sacanagem! O juiz quebrou agora! Rachou a cara o juiz! O Harry Kane meteu um retric ali mano! Mas tá bom! Haller foi o craque da partida! Meteu duas assistências e fez um gol! Deixa eu ver esse vídeo aqui! Bora! Jogo contra o Liverpool para a Cora hein! Olha esse! Para contratar o Ter Stegen também! Eu não quero o goleiro não mano! Tô focado no goleiro não! Assim não dá para quebrar o goleiro! Cantei ali! Modric! Hebruini! Vinicius Júnior e Harry Kane! Que time maço que a gente tá hein! Caralho! Vambora então em jogo contra o Liverpool! Mais uma vez! A gente reencontra eles! Essa vez então pela rodada 3 né! Esse aí é o nosso time! Eu esqueci de botar o Van Dijk! Puta que pariu! E esse aí é o time do Liverpool! Só tem dois laterais nesse jogo direito que eu quero pegar agora! Vou contratar um deles! Que é o Hakim e o Arnold mano! Só esses dois aí que eu quero de lateral direito! Bora mané! Queza! Perdeu a bola! Modric! Harry Kane! Fabinho! Diogo Jota! Nem partindo pra cima! Que já erra! Diogo Jota! Sérgio Roberto! Que já erra! Acerro! Bolão lá na frente pro Harry Kane! Bernardo Silva! Matip! Harry Kane! Toma! Ah! Caralho! Achei que ia fazer! Caralho! O bolão do De Bruyne! Diogo Jota! Diogo Jota! Abriu lá embaixo! Férgio Roberto! Bernardo Silva! Olha o Vinicius! É! Merda é Vinicius Júnior! O Madrid ainda fez uma falta! A gente só joga contra o Liverpool em final né? Dessa vez não vai ser na final! Até porque a gente ganhou os outros sinais também! 4x0 os dois jogos! Nossa! Boa Kane! Boa! Um gol pra cima, caralho! 1x0! Gol do Harry Kane! Boa! Pô, Harry Kane! Roubou a bola do zagueiro! Bateu lá do outro lado! O goleiro não entendeu! Foi a nada filho! É o Urson né o Alisson! Nem viu filho! Maiorfully sem punta! Termina o primeiro tempo e a gente tá ganhando hein, 1 a 0, nem precisou, vambora time, vambora! Olha só, o Salah já foi desarmado. Sérgio Roberto, Vinícius Júnior, Modric, abriu ali, Bernardo Silva, Modric, Vinícius Júnior, um bolão ali embaixo no De Bruyne. Jogou ali embaixo, nossa! Se essa bola entra hein, se essa bola entra hein, puta que pariu. Ah, qual foi putz, vai a merda vai, na moral, vou até te tirar do time agora, que eu até esqueci de tirar um jogador aqui. Pô, agora que eu lembrei quem era, pra estar naquela bola ali, não era nenhum dos 6 mano, era pra ser o Van Dijk. Ele aí, boladão filho! De Bruyne, bolão no Harry Kane! Caralho, Harry Kane! Porra! De Bruyne, bolão ali embaixo. Vinícius Júnior e o irmão Arnold. Nossa! Que isso filho! Que isso time! Porra! Vamos fazer o gol mano! Caralho mano! Como que nós não conseguimos fazer o gol mano? Vai entrar o Coutinho ali também! Caralho! Caralho hein, Vinícius Júnior! Caralho! Eu Caralho hein, tá merda hein, que confronto contra o Liverpool para esse aqui hein. Eu acho que de todos os jogos contra o Liverpool, por puta que pariu. Esse aqui tá foda Impedido de novo, velho O que tu tá arrumando, Vinícius Júnior? Que toda hora tu tá impedidão, mano Porra Boa, Coutinho Pra cima, porra Boa, Alão Pra dentro da área, pro Vinícius bateu Só a Alisson, né? E aqui tamo nós em mais um escanteio Coutinho jogou lá dentro Caralho, Hurricane É, o Hurricane é guloso mesmo por gol É pênalti Não tem fofoca, mano Vinícius Júnior Pelo amor de Deus, hein Porra Pelo amor de Deus, hein Caralho Tamo na próxima fase, porra Fica só olhando a bola mesmo, Alisson Não tem o que tu fazer não, meu irmão Vambora Classificados pra próxima fase Liverpool Vocês é nosso freguês, vai Não adianta Não foi de goleada Mas nós classificou Nós ganhou 4x0 Harry Kane, o craque da... 2x0 Viajei O craque da partida E eu vou ver esse vídeo aqui, mano Mercado que tem uns jogadores interessantes, né? O Danarum É um bom goleiro Tudo bem, então tu tranquilo O jogo contra o Montpellier agora Colocar o Haller ali E esse é o jogador aí mesmo Só ver que esse nosso próximo jogo na Champions vai ser depois disso Vai jogar contra o Barcelona Vai ser hoje também, tá? Vai ser em próximo episódio não Essa temporada aqui O Harry Kane virou O principal jogador, né? Assumiu o posto Que era do Vinícius Júnior Bola ali embaixo Debrouinho Não arrumou nada Ah, caralho O Harry Kane nem faz muito gol Mas também perde muito Mas tá bom Vamos dar uma olhada Vamos ver A gente vai 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 Debrouinho Bola um ali de volta Para o Haller Bateu Defendeu o goleiro Segura firme mesmo Nossa senhora Quase que o Coates Faz um golaço De bicicleta Por isso que o Coates Não faz gol Ele é muito ruim No jogo aéreo Quando eu boto Para jogar ali Só faz merda Vou trocar ele O que já é De lado O que já é Dentro da área É melhor do que ele Já é Já meteu um golaço De bolinho Um ali Rale Debrouinho A bola no Anlin Pedido Que já é Neala Boa Haller Nendes Germain Sambia Dominando a play Agora Neide Boa trabalho Isso é um bom Lincan Play Bota o Cudão Vai Papo reto Raúl Lincan Uma chance Já viu Um golaço Um golaço Lincan Um golaço Um golaço Vamos embora Nossa, toma Boa laço do Haller Borradão na crave Olha, deixa eu ver bem esse chute, parece que bateu colocado Nossa, bateu mesmo Boa laço, você é doido 1 a 0, vamos embora Graves Haller roubou de novo Harry Kane Haller, abriu ali embaixo De Bruyne, ah Colher De Bruyne, bolão ali na frente Para o Haller Faz, porra Renato Silva Olha o Harry Kane Como é que a bola morre no fundo do gol Nem mexe 2 a 0 E eu vou colocar o Perisic Só deixa o De Bruyne jogar mais um bocadinho Vai entrar o Perisic Haller Caralho, o que o goleiro arrumou? Essa defesa foi uma defesinha assim, extra Toma gol do que já errou Caralho Caralho Putz Que bom Que bom Saco Trevesic Iste Giotini Boa longa O que você vê é isso? Usando a width Perisic Boa longa Harry Kane Bernardo Silva é só ele, fiquem nessa aqui dentro Toma Ele colocou algum pouco de poder atrás dele Um grande save um pontinho, dentro da área rapaz, 80 também, 2 a 0 em cima do Montiliano, Harry Kane foi o craque da partida normal, bora de jogo contra o Bolonha agora só mexer aqui no time, Anthony, Van Dijk, Coutinho, Moreno e Vini e o Kallen, né, vambora, ver o quanto o Bolonha copre a prata, quarto de final Anthony primeiro gol dele De Bruyne fez o primeiro gol dele 1 a 0 assistência do Anthony, gol de cabeça olha tudo De Bruyne, primeiro a gente nunca esquece e o Coutinho, né, velho, o Coutinho pode jogar em qualquer lugar ali ele é igual De Bruyne boa, velho tenho saudade de ver tu fazer gols, velho, nesse jogo tô ficando preocupado, velho tu não era assim, mano, tu fazia gol pra caralho vamos embora por enquanto tá tudo certo, 2 a 0 nossa, deu um bolão ali embaixo do meu belo que merda, hein, Vandai peguei peguei eu sou sinistro Cusão porra Arnautsovich Orsolini é nosso nada nada Boa De Bruyne Boa De Bruyne, que bolão porra Vinicius, mas domínio seu aí quebrou a jogada Oh, é uma chance clara Oh, está atrapalhado Oh, está atrapalhado Oh, está atrapalhado 3 a 0 boa, Modric essa blusa nossa essa blusa nossa é meio doideira, velho tem parte que dá pra enxergar, tem hora que dá pra enxergar o número e tem hora que nem dá Ah Eita Oh, é uma pênalti Pênalti! Bom, é o primeiro card do dia, e é branco. O guarda tem ido ao lado direito, e acima o outro. Veja para um lugar de pênalti. Passado de confiança. Nossa! Aulas! Porra, vai tomando o cu de brulho. Terminou o primeiro tempo. 3 a 0. Vamos juntos, combate. Vamos esperar que ele comece esse caminho na segunda parte. A equipe está cruzando agora, mas tem mais 45 minutos. Volta para frente. Sérgio Roberto tenta mandar lá na frente. Que isso, mano. Que sacanagem, velho. Desenvolveu essa porra aí para ele, mano. Está com o estriker agora. E com o capitão agora. Talvez agora. Agora, isso realmente foi o suficiente. E os seus parceiros vão se juntar para começar as celebrações. Grande gol, lá. Na tropa. na tropa. Tchau. 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 moreno, vinho, bom modo e a falta qual foi a substituição que nós fez? nem eu sei, ah foi um campeão vamos colocar o Bernardo Silva, não, vamos colocar o, é isso ai, vamos colocar o Bernardo Silva no lugar do Ebrunho e eu vou colocar o Trevis Trevis e Kali, quem diria que esses caras jogam aqui até hoje puta merda coisa que nem eu acredito eu acredito que eu sou o treinador dessa porra ele tem que responder a bola olha só ele tem que ser uma bilhão ele tem que chegar ao lado ele tem que passar ele tem que chegar ao lado ele tem que levar ao lado ele tem que levar ao lado o strurocki cara, já é, Treves, nossa que bola, bora Bernardo Silva, 5 a 0 assistência do Bernardo Silva pra cima, Vinícius Junior craque da partida, 2 gols e 2 assistências, pegar 73 moedas aquele aqui ó, que eu falei com vocês que eu queria, apareceu uma hora aparece, a Kraft e Raquel aquela partida ali, foi a última partida do nosso querido Treves né jogou muito no Treves durante o tempo, Deus te abençoe bom, bora então, a Hakimi vai jogar com a camisa 2, aí chega com a 2 nas costas e aí vai vestir essa camisa aí até o final que é só ele né, que tem aqui pra vestir a laniel bom, o jogador aqui do meio campo aqui é só arrumar isso aqui, que é uma bagunça bom, é isso, agora o jogo é contra o Watford vou montar um time aqui então, que o Deliver vai fazer esse treves aí aqui vai jogar com o Coutinho e o Miranchuk no meio de campo Bernardo Silva e o Perisicis e o Haller também vamos embora, jogo contra o Watford estreia do nosso querido Hakimi nossa defici que tá tornando uma barreira né, uma muralha isso realmente toma a pressão da deficiência realmente bem jogado Nandai que desarmou Coutinho Hakimi, Miranchuk Jair Lendi Perisicis Coutinho credo, o time tá fluindo muito bonito o espaço boa distribuição bola ali embaixo pro Hakimi jogou ali dentro pro Coutinho bom, boa save e ele é pesaça do goleiro mano muita merda lá eles podem fazer algo assim Perisicis o do Van Dijk agora ele está pesando suas opções quem vai bater isso aqui mãe quem vai bater? quem vai bater? vai ser Miranchuk ele que é homem de ar hoje vai ser homem de um escanteio nossa o Alheiro tá fazendo milagre hein rapaziada valeu 1 a 0 o gol do Halle o cara entregou pra nós deixou nós forte 1 a 0 vamos embora 1 a 0 vamos embora e esse vai ser o gol do goleiro então o Van Dijk mó forradão lá pra frente agora é o Halle e lá é o chute e isso é bem ligado bom isso vai começo lateral bora bora bolão lá dentro pro Halle pega porra o Halle tá gostando tá jogando pra caralho mesmo só o Rime que não tá muito bem mesmo é triste é triste é triste é triste ele é é mesmo tá bom ligado a A segunda parte está em seguida, com um time de 1-0, 2-0. Confident pass. A segunda parte está em seguida, com uma boa chamada do assistente do refeiro. O Dubrinho está ali, só vendo o jogo no banco. Doidinho para jogar. O Dubrinho certo, se eu tiver caralho aqui. Acho que eu falei de no sujo. É, gente, estou decepcionado por você. Porra, como é o mesmo de antes mesmo, mano. Bem, os jogadores estão se acertando na linha de atleta. É hora de mudar? Finds o seu parceiro. Sua Júnior? A bola no Bernardo Silva. Ralevini bateu, mano. Na moral, vai, sai. Sai do meu time, pelo amor de Deus, Vinicius Júnior. Já deu de tu por hoje, mano. Passou uma responsabilidade muito grande para o Harry Kane no Vinicius Júnior. Você não está jogando nada, então considero que tu passou uma responsabilidade para ele. Que oportunidade! Que oportunidade! Não está jogando nada. Passou toda a responsa para o feito do cara. Só o cara está fazendo o gol, o cara está decidindo. Aqui, né? A grande estreia daí também. Olha o De Bruyne. Bola ao faz. Matar o jogo. Assistência do pericite para o De Bruyne. Tem já zero. De Bruyne já tem dois gols com a gente. Um com o Madrid. Olha o bolão do Hakimi lá pra frente. É o Kane que vai pegar, filho. É o Kane. Porra. É o Kane, filho. Harry Kane não precisa nem de muito tempo para fazer gol, filho. Esse cara é sinistro, mano. O cara nem precisa jogar direito para fazer gols. 4x0. O Haller foi o craque da partida. Que foi ele que deitou também, né? Neto do recol. Nesse vídeo aqui. Eu não sei o que arrumei, mas eu consegui 20 diamantes. O jogo... Nossa, olha que jogador. Bom, vamos embora então. O jogo gasto aqui agora, né? Coates. Cantê. Odrit. Anthony. De Bruyne. Harry Kane. E olha aqui, rapaziada, os uniformes, ó. Que goleiro que vocês viram, ó. Uniforme, terceiro goleiro. Acho que esse aqui chegou aparecendo. Aí esse aqui é o segundo, ó. Os uniformes são bem iguais, mano. A diferença é só a cor. Bom, vamos embora então. O jogo contra o Barcelona. Vamos embora. Jogaço. Esses aqui é o time do Barcelona. É o time do Barcelona, né? É. A gente vem ser o time do Barcelona não tá tão boa assim, né? Nossa, já vem o vinho nesse jogo. Uma chance. Ah, o que o bloco, cara. Ele colocou um pouco de força no caminho do chute. Ele conseguiu um chute? Boa, Van Dijk! Caralho! Como é que o Van Dijk faz um gol ali, velho? Beleza, jogador! Não foi o melhor jogador ali. Agora foi para fora. Caralho! Caralho! Isso é um pouco cílico, realmente. Vai ser um futebol! Valeu, safado! Coates! Nossa! Hurricane. Vinícius 1. Bola ali embaixo do Hurricane para ele e falta. Olha lá! Isso existe um marco. Que merda! Tome! Gol do homem! Não, hombre! Vinícius 1. Júnior! A roubada ali do Anthony. É gol dele. O Anthony, porra! Com muita assistência, com muito gol do Vinícius. Confidente. Aha! A defesa qualidade ali. Primeiro jogador que vai pegar 50 assistências esse clube aqui. Tenho certeza que é o Anthony. Se ele já não tiver tudo. Ele estava faltando só 4 assistências. Eu acho que ele já passou desse número tranquilamente. Há muito tempo. Traore! O Bruno tá indo marcar. A Senho saves. Aqui. Modric. Vamos embora. É 1-0, a equipe perdida tem os próximos 45 minutos para virar as coisas em volta. Um ótimo dribbling. Ele encontrou uma abertura. Isso é, Clássio, um final maravilhoso. Só o que eles precisavam, um ótimo gol. É foda né Sterling. É foda né. Um bolão desse. E na bola do De Bruyne. Virgem Van Dijk. Modric. Fábio lá embaixo pro Anthony. Ah, caralho! Porra! É o Vinícius Júnior! O Anthony roubou. Jogou lá dentro. E a tropa do Vinícius Júnior trem bala, porra! Isso é um bom jogador de link. Cotes. Ih! Aqui dali nem era Cotes. Viajei! Aqui é o Traore. Exatamente. Era o Vinícius Júnior. Cotes do zagueiro. É hora de entrar o Moreno ali agora. Vinícius Júnior até que foi bem nesse jogo. Meteu dois. E olha só lá velho. Moreno. Porra! É a troca! E o Bruyne vai encaixar muito bem nesse time. E a troca está mudando as coisas ao lado. Sobrou duas substituições. Vou colocar o Sérgio Roberto pra jogar ali no lugar do Mendy. Ele pode fazer isso. Um. E esse é só isso aí pelo enquanto. Vou colocar o contínuo aqui, ó. É só um depois do outro. Com esse time, o manager vai estar ecstático. Sérgio Busquets. Já perdeu a bola. Já caiu no porto do Harry Kane. Anthony já trocou ali pro Kane de novo. Sérgio Roberto. Tá lá na esquerda. Jogou lá embaixo. Como assim? Ganhou a bola no alto. Harry Kane abriu ali embaixo. Olha o Gerard. É o instante aí. Mas tá metendo 4 a 0, hein. O Real Madrid não é meter o 5. Fora de casa. Olha o Coutinho em bolão. Olha o Modric. O que é um jogador. O Ter Stegen segura. Coutinho vai jogar um bolão lá dentro da área pro Van Dijk. Oh, fantástico. Oh, o refereiro deu um pênalti. Nem eu vi o que aconteceu, mano. Senhor, é o primeiro card do dia e é azul. É pênalti no Madrid. Tchau, gente. Tchau, tchau.